Segundo entendimentos sumulados do Superior Tribunal de Justiça em relação ao dano moral, é correto afirmar que a indevida acumulação das indenizações de dano estético e dano moral. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Súmula 387, STJ, é lícita a acumulação das indenizações de dano estético e dano moral.